Olá gente, pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço um fricassê Aqui é um peito de frango, eu vou cortar ele em cubos e vou cozinhar ele só com um caldinho de nó Tá prontinho, tá cozido, agora eu vou desfiar Prontinho gente, agora eu vou fazer o creme, vou colocar uma latinha de milho verde Uma caixinha de creme de leite e um potinho de requeijão Agora a gente vai bater Pessoal, agora eu vou temperar o peito do frango que já tá desfiado Aqui tem um fiozinho de óleo e agora eu coloquei um pouco de alho A cebola, um pouquinho de colorau Agora eu vou jogar o peito de frango aqui já desfiadinho Cheiro verde, um pouquinho de sal Agora eu vou colocar aquele creme lá Pronto, agora eu vou montar aqui Eu vou colocar um pouquinho de catupiry Agora eu vou cobrir com queijo Agora eu vou levar no forno até o queijo derreter Pronto, tá prontinho Até derreter o queijo Agora eu coloco um pouquinho de batata palha E é isso gente Até a próxima receitinha Eu vou colocar o peito de frango aqui já desfiadinho Obrigado.